A CIDADE NO BRASIL 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 Tem quantos anos aí? Sete. Sete anos? Você é como chamar? Como? Bernardo. Bernardo, é isso? Bernardo. Você não é um gato? Tudo bem Bernardo? Como é que chama seu pai? André. André de que? André. Só? Seu nome completo. Seu nome. Hã? Bernardo. Salta a língua. Bernardo. Seu nome. Sete anos? Posso fazer uma pergunta ali? Queipa a roupa? Pode? Pode não? O que? Pode lhe fazer uma pergunta? O que? Posso lhe perguntar algo? Pode? Nove anos atrás você estava onde? Psssss. Eu não tinha nascido. Hã? Você estava onde? Hã? Céu. Hã? Céu. Céu. Que céu? Que céu é esse? Hã? Papai do céu. O senhor acha que seu pai não está no céu? Seu pai está aqui? A história é essa. O seu pai estava lá? O seu pai estava lá? O seu pai estava lá? Já procura saber? Nunca teve curiosidade? Agora estou bem. É? Que curiosidade você tem? De onde você veio? Você tem ideia? Alguém nunca te falou? Você acha que Deus parece com você? Deus é um ser igual a um humano? Você acha que Deus fala com o ser humano? Você acha que Deus fala com o ser humano? Eu? Sim? Eu acredito que sim. Do jeito dele. Quem acredita aqui que Deus fala com vocês? Você está bem? Eu acho. Eu vou frustrar vocês. Deus nunca falou com o humano. E agora? A gente tenta, né? A gente fala, meu Deus. E agora? A gente tenta, né? A gente fala, meu Deus. Você vê quanta matéria temos que tratar ainda, né? O psiquismo humano é a maior tarefa que temos para esclarecimento. Sabido, diga, filha. Na Bíblia, assim, para a gente frente, nós não precisamos de intermediário para falar com Deus. Como é que é? Pela Bíblia. Nós não precisamos de intermediário para falar com Deus. Nós não precisamos de intermediário homofológico. Tá, deixa eu cumprir. Teoria. Teoria não. É um pedido. Que ele deixou realmente todo esse plano. E seus representantes. Não são representantes de Roma. Não, não tem nada de indivíduo católico com Roma, com Pátio. Tá. Falando de Deus. O poder superior. Está acima de nós. E que se você está numa situação de Cristo, de africção, qualquer coisa, e você não tem o seu mentor, você vai recorrer a ele, você vai recorrer a ele e diz, ajuda. Então, você pode fazer isso diretamente, mentalmente. Essa coisa que as pessoas ensinam que você tem que se retirar de um quarto, você tem que ir para a igreja, todo o tempo. Isso aí, não. Isso aí é do homem. Você pode automaticamente fazer isso com Deus. Só que, eu sempre questionei isso. Tem pessoas que elas têm as entidades, e elas vêm, elas comparecem, assim como você, e às vezes eu olho para você, tipo assim, fisicamente é você, mas principalmente não é. A gente tem algo a mim, não é, 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 basicamente eu te vejo, mas eu percebo que você é algo melhor, né, é algo que foi assim, poxa, você não perdeu que está ali, está bem, as minhas aflições, os meus problemas, essas coisas, né. E aí, a gente sabe que não é o homem, porque o homem, um genérico, né, ele não tem esse poder, porque poder são espíritos, não sei se estou falando errado, que é o coro da pessoa para fazer esse trabalho maravilhoso, né, e ajudar, e orientar, e falar a palavra. Existem três seres que você é obrigado a amar. Olha o que eu estou dizendo, obrigado a amar. Se obrigado a amar, Deus, você e o outro. E eles falam, assim, o que eu vejo, Deus não divide o poder dele com ninguém, ninguém seria nosso, óbvio, é isso que você fala, Deus não fala com a gente, ele não vai dividir o poder dele com o nosso, mas ele deixou o plano espiritual para nos ajudar. Estamos aqui em uma casa, estamos aqui em uma casa, que Deus permitiu, ele não vai sair lá do plano dele para vir e fazer serviço, mas ele não vai dividir. Então, assim, é estranho falar, Deus está no trono, né, e essa imagem, para mim, é meio estranha, mas quando você aprende errado, você acaba... O que entrou no trono é o papo, o papo francisco tem trono, não é? O filho dele, completando, é isso, nós não precisamos de um intermediário para falar com Deus ou a gente. Então, fica. Olha, estou com a minha boca no caminho, o camiseta todo amassado porque estava na mala e é camiseta de pijama. E eu peguei, na pressa, pus. Cheguei no caso e falei, o que a camiseta é essa? É um camiseta de pijama. Ninguém reparou. Agora a gente reparou. Agora a gente reparou. Pijama, pijama, não importa. Bom, sabia que você já foi um ameba? Já foi laranja? Já foi laranja, limão, alface? Primeiro, tu foi o mineral, né? Allan Kardec vai dizer que o espírito dorme no mineral. Acorda no vegetal. Tem sensibilidade, né? E ele locomove-se no animal E passa Filinha, deixa de balançar a porta do titio. Obrigado. Eu tenho uma sensibilidade danada, sabia? Meu ouvido, ela tem um eco. Que coisa você faz? Então, você passa a ter conhecimento de si mesmo no ominal. O reino é mineral, vegetal, animal, ominal e angelical. É a evolução. Exato, a evolução. Então, quem pensou em ti Na tua formação Na grande explosão energética Que a ciência vai chamar de Big Bang Tudo isso aqui foi pensado A grande massa energética A formação do sol O espírito de Deus aquecendo Consumindo ali as matérias gasosas A radiação pela luz A temperatura A organização do sistema planetário Sistema solar Cada planeta dentro do seu quadrado Eles se aproximam Hoje faz 50 anos Ou ontem, sei lá Que o homem foi na lua Foi mesmo? Foi Foi sim Foi lá Quando chegou lá Os amigos O sistema solar Só Jesus Você é o governador da terra É Porque Jesus É o cidadão Controlou É da mente dele Controlar a explosão Do grande vidro Jesus Jesus não é esse cidadão Pregado na cruz Inutilizado Não é isso Sim E de outros caras Também fala Poder dele é outra É outra situação Um pouquinho Segura aqui Vamos meter História morfológica aqui Então vamos dar caca Então vamos aqui A preparação Não é pula não A preparação da casa Essa coisa que você está falando É coisa de segundo atrás Vamos falar de 4,5 bilhões de anos Que é a formação do sistema A lua Tem essa idade A terra tem essa idade O sol tem essa idade Júpiter, Marte, Vênus Plutão Por ano tem essa idade Todos aqui Dentro da sua Casa E as mentes Que controlaram E controlam isso Está em plena atividade Até hoje Ele tem o controle Do tempo e espaço Sim Essas mentes Que controlaram A grande geleia De formação Desses blocos Estão em plena atividade Ele sabe da formação A aplicação disso A utilização disso aqui E a hora De finalizar Que o corpo Cadavérico Dos planetas Chegará um dia Como o seu corpo Será jogado As grandes jazidas Minerais Da qual é composta Esse grande corpo Celeste Chamado planeta Também vai O seu corpo Será reutilizado A massa planetária Também cadavérica Será reutilizada Em explosões energéticas De controlada Será matéria-prima Para a formação De novas Casas Na casa De meu pai Então aqui Esta massa Que passou por experimentos Os arquitetos Os engenheiros Os projetistas Que saiu do reino mineral Entrando no reino vegetal Depois da evolução Do ser unicelular Neste momento Surge Três espíritos Ao teu lado O espírito Orientador O espírito guia E o espírito guardião Este irá E que continua Te acompanhando Pegou você No reino mineral E vai entregar você No reino angelical Aqui não é muito tempo Mas se você viajar A essa velocidade Da luz Saísse Da nossa galáxia A nossa galáxia Do início dela Até o final Viajando A velocidade Da luz Você iria Partir em forma De ameba Chegaria em forma De espírito E ao chegar Eles darão Diploma Para você Olha Amiga A escola Abençoada Que você Frequentou Está aqui O diploma De espírito puro Mas você vai perguntar Como é isto Eu viajei Isso aqui Sozinho Eu disse Nunca mais Estar sozinho Como você Não está sozinho Fica Você já pensou Para contar A quantidade De bactérias E vírus Bicóbrio Você tem Dentro de si E todos Vives Coabitam O mesmo Organismo Harmoniosamente Quando você Vem ter um câncer Porque provavelmente Você cortou Um fluxo De água Pura Que abastecia Este rio Chamado Individualidade Porque você Achou-se Autossuficiente E surgem os cânceres Os derrames As neurismas As depressões As fugas O próprio sistema Racional Deixou de amar Uma das três divindades Deixou de amar A Deus Ou deixou De amar A si mesmo E ao outro Não é possível Não, filha É isso Não vou aqui Entrar em Não acho E analisar Ninguém Eu falo No campo das ideias Se eu falo No campo pessoal Eu sou passivo De processos No campo das ideias Eu sou livre Então voltando A esse pensamento Esse cidadão Aqui É o intermediário Entre Deus E nós Como é que é? Eu não vou na teoria Que o pessoal fala Eu também Só tenho teoria Que os espíritos nos dão Acabei de explicar Se você pedir para o filho Sim O intermediário É Deus Que é o pai dele Sim, mas por que você não pode Autocriar-se? Porque há limites Você sai da ameba Do mineral E vai para o espírito puro Chegar no espírito puro Você recebe o diploma Pronto Você tornou-se Espírito puro E agora você vai olhar E dizer Essa imensidão De ser tua casa E agora Recebe o que? A aposentadoria É dizer Não A tua vida Começa agora Agora Você passa a ser Co-criador Não criador Ele cria É só Deus Então você Eu o que? Os espíritos Que estão ao seu lado Eles são Co-criadores Esse cara é menor, né? O que nós estamos passando Do problema agora? Porque nós olhamos Para o microcosmo E do microcosmo Encontramos A microestrelas A mesma matéria-prima Que dá A luminosidade das estrelas Como eu não posso Para o microcosmo Eu vou para o microcosmo O macrocosmo Eu vou para o micro Eu encontrei o átomo E quando entramos Na era dos átomos Eu o que eu fiz com o átomo? Eu criei a bomba nuclear Por que os outros espíritos Não chegam Do nosso sistema solar Que é Pequeno Diante do universo O que é que não Entra em contato conosco? Porque nós temos Álmos belicosas São os espíritos Destruídos Se nós entrarmos Em contato com eles Nós vamos para matá-los Para destruí-los Eles Nos respeitando Eles não entram em contato Mas vai entrar Essa fase de transição Em onde vamos respeitar A vida dos outros Inclusive a vida dos animais Talvez essas crianças Sejam Os exemplares humanos Que irão conhecer Essa carnificina Das matanças Para abastecer A raça humana Com a sua Com a sua Cota proteica De aminoácidos Isso aqui nós vamos Com tecnologia Deixar a raça O reino animal Que essa substância Essa parte alimentar Que nós ainda precisamos Vamos transferir ao reino Mais Ao segundo reino Vamos transferir As beterrabas Cenouras Chuchus Pepinos E tantos outros Vamos para o reino Vegetal E as espécies De animais Que nos fornecem O frango O boi O cabrito Enfim Ficará réplicas Para Amostragem E essa grande massa De espíritos Que se comprometeram Para a sua evolução Criar corpos E nos doarmos Eles irão migrar Para Corpos celestiais Que estão se aproximando Como os homens Também Que estão tendo oportunidades Que não estão evoluindo Não estão procurando Evoluir Como chegou para nós Os irmãos que fundaram As atlântidas A Lemúria Vieram de Capela Os espíritos vieram de Capela Lemúria Atlântidas Sim Talvez Como é que é? Sobre Capela Mas essa Atlântida É aqui na Terra Capela é fora Da Terra É um outro planeta Então Dá uma segurada aqui Escuta um pouquinho Dá uma linkagem Para você ter uma ideia De onde vem Capela Capela vem da constelação Dos coxetos Jesus Quando estava Na implantação Do sistema evolutivo Da Terra Pediu que esses irmãos Saíssem Pediu emprestado Alguns alunos Repetente Neste Planeta E foi nos dados Os irmãos que fundaram Atlântidas A Lemúria Os Egito A Índia A China Os grandes sacerdotes Iniciados Nos Incas Maias Essas grandes construções Vieram de lá O próprio povo judeu Vieram de lá E esses espíritos Trouxeram a evolução Trouxeram a roupa A roda As imensões A pólvora A bússola A engenharia A engenharia A arquitetura A própria física quântica Veio Da Índia Quando perguntaram Para o cidadão Quando ele fez a fórmula Eu não estudei Sou simonalfabeto Mas eu sou devoto Da deusa Shiva E Shiva Que nos deu Estas fórmulas Matemáticas A Inglaterra Está Finalizando Os primeiros As primeiras unidades De computadores quânticos Você vai pegar isso Esse garoto vai pegar isso As formas matemáticas A abertura O próprio Einstein Quando vai falar Das suas grandes teorias Quatro grandes teorias Ele faz em menos de oito meses Ele não sendo professor Não sendo cientista Sendo apenas um escriturário Com um escritório De patentes É esse homem Que faz aqui A sua Esse e outros Que nos abre A razão Para o microcosmo O átomo Os fechos de luz A relatividade Que nos coloca Nesta condição Hoje E essa condição De poder A China Com o seu exemplar Estão de dar agora Constrói um navio Que navega Em todas as águas Com Trezentas mil Tomadas Sem uma única alma Viva Conduzindo É uma máquina Que navega Servindo Uma espécie humana Embarcando E desembarcando Cargas Em qualquer Porto do mundo É a inteligência Artificial É a internet É a computação Gráfica São os estudos Dos aparelhos A construção De aparelhos Que nos analisam Guardam Os nossos dados Então a vida Futura Ou a vida Humana Está em situação Muito privilegiada A própria Índia Na construção Do Taj Mahal É uma obra Dos Capelinhos Com um marco De seu Respeito A sua relação Do homem Para uma mulher Nós vamos lá E fazemos Nós não entendemos nada É uma escama Nos nossos olhos Vamos no Egito Vemos lá A construção Das grandes pirâmides Nós não entendemos nada Vamos lá Para roubar Saquear Os túmulos Dos grandes gêmeos Que construíram Aqui Idealizaram Aqui Vamos lá Roubar Olha que espécie Nós vamos Aí pegaram Em respeito A construção Dessa grande nação Pegaram Uma réplica De uma múmia Ou aliás Uma múmia De um dos faraóis Mandaram aqui Para o Museu Nacional Tocar fogo A fogo Do Museu Nacional Foi criminoso É que espírito Nós somos Se acha que alguém Vai querer Bater na nossa porta Nós vamos entrar Em contato Por erro Nós estamos Na A nossa televisão Em forma de cá Quantos nós temos hoje? 4K? 5K? 5K? 4K, né? 4K, até a oitava Eu acho que já está pronta Então os laboratórios No Japão já usa Já usa, né? As televisões Quando chegar Na Décima Décima primeira K Vai haver um erro E esse erro Você vai encontrar Em contato Com os seus antepassados Vai aparecer na televisão O Dr. Luiz já fala isso, né? Você vai ver a mamãe Eu ia trocar de TV Eu vou esperar Você vai chegar Quando lançar O bagadinho Aí você vai ver Os seus antepassados Mas também Os seus inimigos Se você matar O outro O seu Agressor A quem você agrediu Quem você assassinou No tribunal Vai aparecer Fulano me matou E o ser humano Como o ser humano Acompanhar Tanta evolução Tecnológica Sendo que Como você está falando O ser humano Ainda está patinando Enquanto tem Grandes construções Com as coisas E vão lá E saqueiam É meio contraditório Às vezes A tecnologia Com a mentalidade humana Hoje em dia Porque a ciência Fora de um lado E do outro Lá tem que crescer A moral, né? E a moral está crescendo Quando você pega Livros como Evolução em dois mundos Você deslumbra Aquilo Se eu estou do caminho certo Para mim era uma grande Eu gosto da ciência Mas quando você vai Campo da religião E você Deslumbra Todo esse poder De criação Mas na ciência Ele falava Do grande Big Bang Surgiu do acaso É quando você vai Encontrar Nas obras De André Luiz Embasada Nas obras De Kardec Que o grande Big Bang Foi um ato Real Mas pensado Calculado Não é o acaso A engenharia Celestial Construiu aquilo Como o construtor Cria A explosão Nas pedras Brutas Depois tem A destinação Adequada E objetiva Para as pedras Em aplicação De estradas Enfim De asfaltamento Das construções Então quando você Começa isso aqui Aí a ciência Vai dizer A morte O envelhecimento E a morte Dos planetas Então o caos Surgiu Vai acabar tudo Aí volta Os espíritos Dizendo As partes Cadavéricas Desses planetas Serão Reutilizados Em explosões Controladas Informação De base De matéria Prima Para a construção De novas casas Aqui você Eu estou no caminho certo Então não devo sofrer De ansiedade Também não devo sofrer De preguiça Tenho que continuar Alguma pergunta Nesse sentido Senhora Alguma pergunta Sim Não Entenderam tudo Tudo entendido aqui E você Entendeu É muito diferente Do que diz R.R. Soares De Deus Deus É uma energia Uma lei de amor Como eu também sou Tudo se renova Exatamente Deus está na criação De tudo É uma lei de amor Uma energia Então quando você odeia Uma mulher Você está odiando Também a Deus Sim Quando eu tenho Um inimigo Eu estou cortando O fluxo de água Que abastece a mulher Meu Deus Por isso que você fala Que quando a gente está Com algum sintoma De doença Esse fluxo se corta A partir do ódio E da E da presunção Existe uma lei Alguma pergunta aqui O do Leonardo Não E você O do sete anos Então tu aproveita Agora Para comer algumas picanhas Alguns bifinhos Porque Está acabando Entendeu Você vai ver Só em Desenho Tranquilo aqui Meninada E você Anderson Tudo bem Agradecer A permissão de vida Que meu pai Está aí Se lembrou Toda semana Trazer uma amiga E Está conectado Você não foi Para Ela voltou Ela foi e voltou Ela voltou Não sei por que Ela voltou Você tem que ir para a maca Não tem que ir para a maca Eu vou tirar da maca Eita Ela foi E tirar Não tem que ficar lá É só obedecer O hospital é uma casa restauradora Seu pai está muito cansado Tem uma luta interna Nele que Deixa ele triste E cansado Ele desprende muita energia E quando ele chega lá Ele relaxa Os espíritos desconectam Ele rompe Profundo Enquanto isso é passageiro Se renova as células Então Está fazendo um trabalho Bastante interessante Como em todos Você vê Quando entra Na primeira semana É impressionante A quantidade de Matéria mental Que chega Que envolve Que você vê O grupo de espíritos doentes Que chegam juntos Tem que organizar tudo Na segunda semana Você percebe É nítido A reorganização É nítido A restauração Terceira semana Quem entrou Quem entrou de cadeira de roda Já entra andando Quem entrou com bolsa de colostomia Já foi tirado Quem entrou com problemas inúmeros Começa A embarcação Entra mais leve A linha d'água Está mais alta Então já não anda Se arrastando Com tanto peso E vai indo Cada semana Vai melhorando Até o final Da oitava semana Onde chega O O Fichário De todos Uns passos Estão libertos Para a vida Natural E produtiva E outros Estão retidos Para mais outra Sessão De oito semanas Então Hoje nós iniciamos Às vinte horas Às vinte e quarenta Já iniciamos O segundo turno Que é Das dezoito às dezoito e quarenta Até o final do ano Vamos iniciar O terceiro Que é Das quinze às quinze e quarenta Depois No início do ano que vem Vamos fazer O quarto turno Que é Do meio-dia À meio-dia e quarenta Até junho Do ano que vem O quinto turno Que é Das nove À nove e quarenta E no final do ano Que vem Aí completamos a carga Que é Das seis À seis e quarenta Então você abre a casa Às seis horas Seis, seis e quarenta Nove, nove e quarenta Dez, meio-dia, meio-dia e quarenta Quinze, quinze e quarenta Dezoito, dezoito e quarenta Vinte e vinte e quarenta E paralelo a isso Já começa Temos aqui As primeiras Sementes De nascimento De um novo hospital Talvez nós vamos construir Esse novo hospital aqui Então, dois andares Mas já estamos Já está na planchita Estão pedindo De autorização Aos arquitetos Do universo Dos engenheiros Pedindo para o grupo De advogados Entrar em contato Com a prefeitura E com quem é de direito Para nos autorizar Verificar o que é preciso Está certo Porque As igrejas Os hospitais Que vocês estão vendo Esse hospital Serão as igrejas Daqui a duzentos anos As igrejas serão isto Daqui a duzentos anos Esse Deus homofológico Esse Deus humano Essa situação Já descrita Por Nietzsche E depois vencida Por perseguição espiritual Que levou Nietzsche ao suicídio Friedrich Nietzsche Dará lugar A essa Transformação As células A mitocôndria As bactérias Os vírus Que convivem conosco Esses seres cinderais Como Jesus E tantos outros Muitas vezes Nós No espectro de evolução Somos essa bactéria Do estômago dele Do estômago dele Do intestino dele E nós achamos muito Empoderado E na verdade Nós somos Um dia Chegou uma senhora Lá na casa de Chico Disse Chico você é isso Aquilo mais Você já foi fulano Eu fui beltrano Você faz isso Faz aquilo Olha Chico Você é um ser iluminado Mas também Chico Dizem que eu também Não sou pouca coisa Eu fui a rainha Fulano de tal Fui beltrano Fui cicrana Fui esposa de fulano Fui mãe de beltrano Se eu fui tudo isso Chico E eu conheço Um pouco de você Me diga Quem você foi Chico olha pra ele Dizem que eu Fui a pulga do leão Que é a verdade Pulga do leão Isso que eu estou me falando Que a ciência ainda não chega lá Está escrito pra esse cara Quarto ano primário Quatro anos e tantos anos Alguma pergunta? Não? Acabou um pulga? Só porque eu falei de pulga? Oi pulga Acho que o Chico está aqui Ai 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 Sabe que o Chico está aqui Sempre dá Já teve até incorporado Não dá nada Chico é um bom irmão Trabalador do Cristo Pensado Dez reais pelo seu pensamento Sim Acordado pelo pensamento Capitão Longe Capitão Longe Você pode chamar Simone Simone Donizete Rossi Simone Donizete Rossi Donizete por que? Do padre Donizete? Do padre Alguém de sua família Foi curada pelo padre Donizete É minha mãe Curada de que? Não é porque Ela teve o primeiro parto Muito difícil Ai eu iria ser o segundo parto Ela fez essa promessa Que dificuldade ela teve Do primeiro parto? Não sei Ela sofreu muito Durante o parto É? Você lembra Do segundo parto dela? Do meu? Não É o segundo parto dela Do meu nascimento Não é? É Lembra? Mas ela me fala Que foi bem tranquilo Porque eu me danava O meu nome Qual é o momento Em que Você é plenamente Esvaziada? Quando que você é esvaziada? Quando eu estou em paz Quando eu estou em paz Como é? Quando eu estou em paz Eu vou dizer uma coisa Para você Só Eu tenho um conhecido Ele O pai dele Ou aliás O padrasto dele É diretor Da Presidente Vice-presidente Da Volkswagen Do mundo Esse cara dirige 4 mil funcionários Então tem na Alemanha Um pátio De 4 mil vagas Ele como vice-presidente Ele é o primeiro a chegar Ele tem manobrista Tem primeiras vagas Demarcado Marcado Da diretoria E ele Chega o meu primeiro a chegar Ele põe o carro Em última vaga E anda 10 minutos a pé E um dia Perguntaram para ele Chovendo O senhor Vem Guarda chuva O senhor Vice-presidente Poderia Deixar o carro Aqui Tem manobrista E o senhor Não estaciona Por quê? Ele disse Porque essas primeiras vagas Devem ficar Para alguém Que chega atrasado Que teve problema No trânsito Que teve problema À noite Um filho A conhecer Eu tive que ir ao hospital Então Se vocês Um dia A gente Vira aprender isso As primeiras vagas Ficarão Para as pessoas Que chegam atrasado Com criança no colo Nós vamos ver Sempre ficar isso Em uma casa espírita Uma casa de oração Quando todos Chegam aqui com doença Os mais saudáveis Procurem Os últimos Assentos E os primeiros Assentos Fiquem para aqueles Mais graves Questão de educação Estamos falando De educação Aqui Então esse processo É um dos Que precisa ser respeitado Jesus Trocou esse assunto Não sendo Dos primeiros lugares Sentindo os últimos Depois você possa Ser Convidado Para Essas Mas Eu não lembro Eu esqueci Do que eu estava falando Menina Lopado Quando é Que você é esvaziada Você é esvaziada Duas vezes na vida Quando é que você é esvaziada Por que você está aqui Sim Porque Porque Tem Um problema De depressão De Depressão Aí eu comecei A fazer um tratamento Aqui Estou assim O que é depressão? Dizem que é uma doença Na alma Eu estava fazendo Faz tratamento Que tipo de doença Na alma? Que tipo de doença é? Eu acho que é uma Tristeza que a pessoa sente Sem ter um motivo Então você está me dizendo Que a sua alma Foi esvaziada De alegria É isso? Por isso que você está aqui Está tentando preencher Esse vazio Com outra coisa Sim É isso? Você acha que isso é um ato De amor da criação? Para você? Eu acho que sim Sim, porque Você estava tão cheia De si Né? E indo para um abismo Desregrado Que houve o esvaziamento Da sua alegria Para que a tristeza Lhe recambiasse Para a procura De algo novo A ser preenchido E a humanidade Ele sempre iniciou O processo da humanidade É este Quando ela está muito cheia De si Há o esvaziamento E existe o esvaziamento Parcial Pontual Ou o esvaziamento Total E o esvaziamento Total Que a humanidade Sofre É a morte Esse é um dos Esvaziamentos Total Você tem Suas empresas Seus títulos Sua posição social Sua família O seu corpo E de repente É tirado Ninguém mais Lhe escuta Nem seus credores Nem os seus Os seus clientes Nem quem lhe deve Nem o seu banco Nem sua esposa Nem o seu cavalo Nem o seu cachorro Nem os seus filhos Nem o seu ouro Nem o seu próprio corpo E obedece mais Ele foi retirado É o esvaziamento E é nesse esvaziamento Que você tem Que ressurgir Com o Senhor De si mesmo Este é um esvaziamento O outro esvaziamento É quando você está Do outro lado Muito cheio de si E surge aqui A reencarnação Num processo Que não lhe diz respeito Pode ter aqui A concordância Mas de repente Você sente Um estado De topor E você Passa A ser acolhido Em um Grande caldo Aquecido Onde Num primeiro momento Você nem sabe Nem tem consciência Em que estado Você está Mas de repente Tudo que você pensa Acontece Começa A se transformar Algo Começa A surgir Em você Algo Que você Não tem Um controle Sobre isto E de repente Eu tenho Sono Eu durmo Eu tenho Eu me movimento Alguém Se Conserta Alguém se move Se agasalha Você pensa E o alimento Chega E você está Aqui Numa grande mansão E essa mansão Aos poucos Ela vai tomando A forma De uma pressão Alta Existe Uma pressão Que começa A surgir E você diz Eu estou me sentindo Estranho Eu não era assim E de repente Eu tenho braços Eu tenho pernas Eu tenho E eu acho Que O meu mundo Virou líquido É o líquido Ambiótico É a internação É o coração Bater Era tranquilidade Em plenitude E agora Eu tenho Um barulho Intrínseco Eu tenho liberdade E agora Começou a cortar A minha liberdade Comecei a sentir Preguiça Sobreguiça Eu pareço Um urso Libernando E aquilo Que era tudo Paz Tudo eu pensava E de repente Surge aqui Uma grande convulsão Um grande cataclisma E começam a surgir Ondas E essas ondas São as contrações Do parto E eu desistia Em plenitude De repente Eu sou expulso Uma força maior Me expulsa E eu que tudo Era paz Passei a entrar No inferno Um esvaziamento E esse esvaziamento Ele surge Quando você nasce Eu sou obrigado A respirar Sou obrigado A pensar A me expressar Tudo que eu pensava Necessitava Surgia Agora eu tenho Que intervir E se eu tenho Fome Agora eu tenho Que chorar Alguém me dá Algo Que eu não Encontro Isso aqui Como sendo o outro Sou eu É o peito da mãe E muitas vezes As patologias Dizem os estudiosos Desta forma de vida Em especial Segundo Freud É o que eu tenho Melane Quando eu estou No estado De desespero E descontrole Eu vou Eu vou Mamar No peito Da minha mãe E eu faço Uma força Maior Eu tento Alto Me agredir E quando Eu tento Me agredir Existe um ser Que se retrai Aquilo que eu achava Que era eu Já não sou mais eu Eu tenho Que respeitar O outro E quando eu não Respeito Eu crio em mim Uma patologia E essa patologia Vai tornar-se Lá na frente O sociopata É o caso Do maníaco Do parque Tenendo um processo De sedução Eu seduzo Mas está Intrisco em mim A minha vingança Porque eu queria O eu Que não sou eu E quando eu vou Ter o peito Da minha mãe Para me alimentar E ela me retirou Eu digo Aqui raiva Eu tenho ódio Eu vou desenvolver Essa patologia Da sedução Das mulheres Matar as mulheres Transar com as mulheres E depois eu estirpo O peito Que me foi negado Mas Se eu não fizer isto Eu terei essa relação Da amamentação Eu vou entender Eu vou compreender Que o outro É o outro Eu tenho que respeitar Eu Deus e o outro E surgem Essas relações Poderosíssimas E nesse embate De forças As dificuldades De não nascer De não reconhecer O outro Surge as dificuldades Dos partos No nascimento Nas relações As depressões As depressões Pós-partos As crises gigantescas E talvez sua mãe Pediu intervenção De irmãos maiores Em espíritos Para que o segundo parto Não fosse Tão problemático Que você fosse tratado antes Que ela fosse tratado antes Que seu pai Fosse tratado antes E aqui Nos lembramos Do pai da medicina Hipócrase Quando lhe perguntaram Quando que um homem E uma mulher Estão prontos Para ser Pais E mães E ele diz 20 anos antes Da concepção Eles precisam Estão Precisa De treinamento Por isso que a paternidade É paternidade Não pode ser Obra do acaso Tem que ser pensada E a psicologia Sociologia Moderna Terá que tratar Dos assuntos Valorização Da sexualidade Do ato sexual Das inter-relações É um ser Que está chegando É algo novo Que está surgindo Não pode ser Obra do acaso Alguma pergunta Menina Não Então entende Por que foi feita A prece E o pedido Donizete Na verdade É um grande Médio Padre Donizete Quando esta menina Disse que Muitas vezes Ver algo Que não sou eu Porque nós Permitimos E valorizamos O outro E aqui Na Código Internacional De doenças Letra F Questão 43.2 Lá está escrito Mentes intrusas Causadoras Das obsessões Mas as mentes Intrusas Também Causadoras Das grandes Revelações Para a humanidade Einstein Sofreu A intervenção De mentes Intrusas Para trazer As suas Grandes Quatro Teorias Da relatividade De outras O criador Da teoria Da mecânica Quântica Também Sofreu Intervenção De mentes Intrusas Como descrito Por ele mesmo A grande Mente De Shiva Me auxiliou Nesse Nesses Escutos Nessas Despoetas Permitir O outro Valorizar O outro Quando nós Não valorizamos O outro No passado Tem problema No passado A ser harmonizado Organizado E chega aqui Os testes Familiares E nós ficamos Muitas vezes Dez anos Quinze anos Vinte anos Carrego O outro Como sendo Parte Minha E faço Com Dignidade Só eu Posso fazer Não posso Transferir Isso aqui A uma babá A uma enfermeira É a relação Entre um E o outro Que é o Refazimento Reestruturação A misericórdia Divina Então Nas relações Que os senhores Criaram até hoje Tem essa relação Completa Das bactérias Dos vírus Que nos Completam Harmoniosamente Também tenham Essa vida Harmoniosa Com o mundo Vegetal Com o mundo Animal Com o mundo Ominal Com o mundo Espiritual Toda Dificuldade Do presente Do presente Foi Causa Não pensada No passado As mentes Intrusas As personagens Intrusas Os maridos Os maridos Difíceis As sogras Difíceis Onde você Onde você Que tem sogra Tem que ter Conhecer De cálculos De engenharia Tem que fazer um cálculo De distância A sogra Não pode morar Tão perto Que possa vir De chinelo Nem tão longe Que possa vir De malas Trava Era na indecisão Trava E a conta Na indecisão Nem mala Nem chinelo No intermediário Na dúvida Ele não toma Decisão nenhuma E você Meu irmão foi inteligente Ele causou O versão dela Só que mais alto Como é que é? Meu irmão foi inteligente Ele casou Exatamente Como é essa versão dela Eu pensei É a mesma instância Porque quando nós Nascemos Menina Quando o outro Não me pertence Viu Dona Isete Quando o outro Me pertence Depois eu perdi Eu termino Muitas vezes Me apaixonando Né? Aí eu marco aqui O perfume O jeito de se vestir O cheiro A alimentação O jeito do cabelo Copio Copio Realmente E fico Guardado Isso aqui É minha senha Agora eu vim Encontrar alguém Semelhante Isso aqui É minha alma gêmea Aí aparece Pronto é você Minha alma gêmea É você Na verdade É a cópia Da mamãe Né? Muitas vezes Muitas vezes Até as próprias Doenças Né? Os filhos Também Aliás As filhas Também Né? Deixa eu te perguntar uma coisa Vão casar com os mesmos Os caras Com os mesmos vícios Dos pais Existem Almas gêmeas Sim senhora E existe também A alma que geme Oi senhora Eu acredito que não Então É uma crença sua Né? A sua crença Não vai mudar a lei Existe Espírito dos afins Tem sintonia Talvez O que que você chama De afins E gêmeas Gêmeas não existe Então aqui É uma questão Semântica Aqui Semântica Não vou entrar no mérito Da questão Aqui com você Tá bem? Há algum Há algum problema aqui? Alguma Pergunta? Dona Izete Não? Não Você é a mãe Dona Izete? Sou Quantas vezes? Foi cinco Duas vezes Último parto Quanto tempo? Dezenove anos Quanto? Dezenove Ah Os bichos estão meio criados Lembra das dores Do parto Dona Izete? O primeiro parto Sim O segundo Foi cesárea Ah é? Você perguntou Para ele já Por que ele quis Nascer com cesárea? Não Sabia que ele tinha Essa Ascessória Mas você Teve Você que teve Essa escolha Ou foi o médico Querendo alguma mais? Não É porque Na época Eu tinha Assopro no coração Aí o médico Seria mais indicado Agora não tem mais Não Subiu Alguém assoprou aí? Tá bom O que eu Até você A depressão É espiritual? Falta de vontade De viver Porque assim Eu já frequentei Renascer E não renasceu não A minha de Kardec E lá Eles me falavam Que era espiritual E o médico Já fala Que é químico Por isso Eu não posso Deixar Mas minha filha O médico Não entende ainda A química De onde surge A química Assume da manipulação De outras fontes Especialmente Os glândios As funções hepáticas As funções Intestinais Cardíacas Pulmonar Cerebral Glandular Mas eu não entendo Ainda Ainda Porque eu Acredito Que seja espiritual Por envolver Sentimento Como que a pessoa Vai tomar um remédio Para sentir Mas se você Amar Viu filha Se cura na hora Melhor Chazinho É amor Não é Preto Bebe Se você Fizer um Chazinho De amor Pura Depressão Depressão Também Uma alegria A mesma Matéria-prima Que você Gasta Para fazer Esses blocos De pensamento Negativo Se eu fizer Positivo A mesma Matéria-prima Custa o mesmo preço E o ganho É maior Aí você Vai tomar Um banho De ervas Banho De rio Pisar No chão Correr Atrás De umas galinhazinhas Comer Uns ovos Andar Na praia Tudo isso aqui Traz alegria Coisa simples Simples Feijãozinho Cozido Com pezinho De porco Rabinho De porco Ou mesmo Só feijãozinho Deixa um pouquinho Para lá Tomatinho O ovo O ovinho Bom, né? Uma bobinha Abobra Amassada Mas também Machixe Quiabo Quiabo É um negócio Bão Que facilita A vida toda Não engasga Também Ninguém engasga Com quiabo Nem Com prisão Nem feito Não tem Quiabo Maravilha Laércio Uma vez Eu assisti Uma entrevista Com uma cantora Portuguesa Padista Ela O entrevistador Falou assim Que ela tinha Alterado toda A agenda dela Ela falou De fazer shows E ela Foi exatamente Isso aí Ela Ficou com vontade De lutar Para o interior Ela sentia Falta dessas coisas De acordar cedo De tomar um café De falar bom dia Para as pessoas Nessa simplicidade E ela alterou Ela falou Não, eu continuo fazendo show Na cidade Mas eu diminui Porque eu sinto falta Do campo Voltar Voltar Eu retorno Ter tempo Para você Ter tempo Para falar Com a filha Com o marido Você espera o seu marido Ansioso Para chegar Ou está tão tarefada Que o marido Chega Ele abre a porta E vê A casa Cheirando a bife Você no meio Lá Com a lista De reclamações O filho não passou Na escola Reclamação O carro Forou o pneu E a gasolina E a conta atrasada Aí você Toda sedutora Com aquela camiseta Do vereador De três eleições passadas Com o pé rachado A sobrancelha Para cima Para baixo Remelenta Cheira-se Bolário Menino Já fez isso E aí dizendo Falando da cama Do muriçoca Que Já fez isso Não Eu Sei lá Eu sinto Meu marido Muito parceiro Assim Então eu espero Realmente É uma alma boa Viu seu marido Eu espero Mesmo Que ele Eu sinto feliz Quando ele Chega Mas Eu sinto Desse jeito Que você falou Não Eu sinto Para colocar O marido O vestimento Não é aquele Pijama rasgado Não É Pijaminha bonito Faz bastante tempo Já Que a gente está Mantenha as coisas Não jogou no desleixo Não E não faço não Porque Tem pessoas Que O passar do tempo Relaxa E mostra realmente Quem é Aí Não lava a boca Direita Não Não Vai no banheiro Está com Um problema De fluxo de energia Peristáltica Então E abre a porta É aquela Aquele cheiro Não E não dá certo Não Tem que ter parceria Mas manter a individualidade Agora E não leve lista Assim Para ele chegar Guarda aquela lista Bem desagradável Para depois Certo Da hora que ele chegar Porque senão Como é que acontece? Muitas vezes O caçador Ele vai vindo cansado Ferido Mordido Dos bichos Das cobras Corpião Mas ele traz lá O peixinho Traz a fruta Que colheu Traz a caça Que caçou E ele traz Para a companheira dele E para os filhos Mas chega em casa Ela que deveria Receber ele Um caldo quente Com um processo De confiança Com um certo zelo Deite meu filho Aqui Disparce Tire aqui Mostra suas feridas Ela vai De todo jeito Com a pinça Com os espinhos Retira as pontas De flechas Os espinhos Onde estão Encravados na carne Costura Com espinhos novos A carne aberta Banha ele Com olhos Quentes Seixos Pedras Aquecidas Ele é Inconfortante Esse cidadão Se for recebido Assim Ele traz Mesmo ferido Ele vai Sempre medir As suas forças E redobrá-la Para chegar até em casa Chegando Será salvo Se ele não tiver Essa confiança A primeira porta Que abrir Antes da dele E lhe oferecer Um caldo quente Ele vai entrar Ele entra E deixa ali A sua pesca A sua colheta E a sua caça E muitas vezes Vai cuidar Os filhos Daquelas Que abrir A primeira porta Então é inteligente Olhar isto Observar isto Entendeu Como é que chama Filizato Marcelo Marcelo Então diga Para o Marcelinho Continuar assim E que você Vai continuar Tratando dele Certo Você não vai Colocar As camisetas Do vereador Certo Ou até por Mas Não Dê só Silêncio Meninada Tranquilo Aqui Alguma pergunta Não Não Luzinha Sem bater Vê Luzinha Luzinha Te conheço Soninha Presta e abertura Os trabalhos Silêncio Filha Obrigado Senhor Que nós Chegamos Para Estudar Mais Dia Mais Mais Desarretizado Goçando Senhor Entender As Suas Palavras E Exemplificar As Suas Emissões No nosso Dia a dia No nosso O 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 Obrigado Pai Que assim seja Graças a Deus Obrigado Que Jesus abraçou O O workplace Um O O O O O Obrigado.